O que é que o mundo está preocupado pelo Brasil? Está preocupado fundamentalmente pelo sumidoro de carbono da Amazônia. O sumidoro de carbono da pan-amazônica, da qual o Brasil tem 62% de soberanía da floresta amazônica, ele equivale a entre 10 e 14 anos de emissões globais de carbono. Se alguém perguntar para um brasileiro, qual o município que mais emite? Acho que São Paulo vai ganhar disparado. Mas a realidade é que os municípios que mais emitem gás de efeito estufa, no caso brasileiro, são municípios da região amazônica. O que a gente está vivendo agora de ondas de calor, se a gente perder a Amazônia, a gente perde realmente as esperanças. A Amazônia não pode passar do que a gente chama de ponto de não retorno. É o ponto onde se acelera exponencialmente. Segundo alguns, é os 25% de perda de floresta, segundo outros, pode ser 40%. Isso é uma polêmica de climatólogo. No caso, os climatólogos brasileiros, particularmente Carlos Nobre, são os defensores fortes do 25%. Estamos muito perto já. O que é o ponto de virada? Eu não preciso destruir a última árvore da Amazônia para inviabilizar aquele ecossistema. A partir de um determinado ponto de degradação, ele se torna inviável. Então a gente precisa realmente de um novo modelo de desenvolvimento para a região amazônica. A gente tem muita competência na área agroflorestal. Na Amazônia, principalmente, formou-se ao longo dessas últimas duas décadas, principalmente, altíssima qualidade de capacidade de produzir agrofloresta, que é restaurar a floresta para que ela volte a ser floresta onde é possível e, junto com ela, debaixo da sombra ou compatível com a floresta, produzir cacau, açaí, café. Então a gente pode olhar para pelo menos outras 40 cadeias na Amazônia, que podem sair hoje do artesanal para virar produto de exportação. Organizar essas cadeias a partir da biodiversidade é uma coisa que eu acho que é muito interessante, muito bonito, mas, assim, não tem logística. A gente escuta várias tentativas de desenvolver ativos da biodiversidade, mas como é que você tira o produto dali? Você não tem, é tudo difícil lá, né? Há um potencial enorme para aquilo que se chama de bioeconomia, mas, de novo, a bioeconomia também tem armadilhas. Ou seja, você pode viabilizar todo o segmento de bioeconomia associada, por exemplo, à exploração da biodiversidade da Amazônia, produzindo desigualdades. Ou você pode fazer isso criando arranjos produtivos, modelos de negócio que garantam uma partilha mais justa dos resultados produzidos com essa população local. Então você tem que entrar com medidas de permanência. Essas medidas de permanência incluem regularização fundiária, incluem instrumentos econômicos e um novo modelo produtivo, principalmente para a Amazônia, que se lastreiem em produtos da sociobiodiversidade, que usam os produtos locais, que façam industrialização com plantas com controle ambiental de baixo carbono, mas que façam industrialização na região para conseguir gerar emprego, que investem em tecnologia e pesquisa para a região. Para quem vem da área ambiental, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, isso é um total equívoco, porque tem um equilíbrio ali entre o que ela produz de oxigênio e o que ela consome. Pensa o nosso corpo humano como um organismo, pensa a Amazônia como um complexo sistema em equilíbrio. Esse equilíbrio está sendo afetado pela mudança do clima, pelo desmatamento, pela eliminação de muitas espécies, então o ciclo ecológico de algumas cadeias está se rompendo, a contaminação pelo mercúrio gigantesca, então as ameaças são sem fim. Hoje, a constatação mais dura e triste é a presença profunda e enraizada do narcotráfico. Não sei quantas facções controlando o território pan-amazônico, muitos grupos criminosos atuando de uma maneira hoje muito ordenada, com vários crimes já integrados, então um financia o outro. O dinheiro do ouro, do narcotráfico, financia o desmatamento para corte de madeira e por aí vai. A questão da grilagem é extremamente problemática e a resolução do controle do desmatamento, entre outros fatores, passa pela questão fundiária. Pegar as áreas públicas e garantir destinação pública, garantir que elas sejam destinadas a unidades de conservação, a concessões florestais, a comunidades em regime coletivo para agrofloresta. Com o avanço da mudança do clima, com o desafio climático, o Brasil tornou-se um dos países onde restauração em larga escala é possível, um dos poucos países onde a gente tem semente que vem das florestas conservadas, conservadas, por isso que a gente precisa de conservação. Quem é que perde com esse modelo de desenvolvimento brasileiro? Então, em primeiro lugar, eu acho que quem tem perdido muito são as populações tradicionais, quem tem perdido muito são os povos indígenas, enfim, são essas populações que não tiveram oportunidades, nem de um lado, de ter os seus modos de vida respeitados e garantidos, e o Brasil não precisava destruir os modos de vida dessas populações para poder viabilizar a produção de riquezas, não faltava terra, não faltava, enfim, não era necessário isso. E pegando a nossa discussão inicial, modelos de desenvolvimento, você precisa refundar mesmo, com um modelo de desenvolvimento que pressupõe a floresta em pé, porque o modelo que se tentou impor só vai levar a acabar com a Amazônia, é isso que vai acontecer. Então, precisa ser um território descarbonizado, a exploração de petróleo e gás não é o futuro da Amazônia, o futuro da Amazônia é a floresta, e os recursos que a floresta pode dar. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa parar de ter medo sobre o fim do mundo, porque não é o fim do mundo. Então, a gente tem no Brasil mais de 200 povos que falam mais de 200 línguas, que trazem milênios de cultura, que foram objeto de genocídio e que hoje são os maiores conservadores e preservadores do que resta de floresta, que é o que gera a água, para a gente ter a produção agrícola e ter a economia brasileira agroexportadora. Então, era para o agro amar indígena. Era para o setor rural brasileiro ser o primeiro defensor da população indígena. Por quê? Porque eles não desistem da floresta.